Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo a gente vai conversar sobre o livro A Revolução das Mulheres, da Mindy McGuinness. Bom, esse livro aqui foi o meu livro favorito de 2017, não porque ele é um livro super agradável, mas porque é uma leitura muito importante. Eu demorei bastante pra trazer essa resenha pra cá, mas eu já tinha postado ela lá no Instagram. Mas eu queria muito trazer pra cá porque eu acho que aqui esse conteúdo dura mais, até porque no Instagram eu vi o Apagando Foto, enfim. E aí eu não queria que isso acontecesse com esse livro aqui, então deixei de trazer a resenha pra cá. Bom, esse livro aqui pode ser considerado um jovem adulto por ser a faixa etária predominante dos personagens e por ter alguns temas que envolvem ali o ensino médio, adolescência, né, enfim, crises, relacionamento e etc. Porém é uma leitura bem pesada. Bom, em A Revolução das Mulheres a gente vai se apresentar da Alex Craft. A Alex é uma jovem que teve a irmã dela assassinada, estuprada e esquartejada. A Alex sempre foi uma pessoa bastante reclusa, ela não sabia muito bem como se comportar ao redor de outras pessoas e depois do acontecimento com a irmã dela, ela se tornou a fria defensora das mulheres que sofrem com esse tipo de violência ou qualquer outro tipo de hostilidade. Esse livro se passa numa cidade pequena, então já dá pra imaginar que o acontecimento com a irmã da Alex acaba rendendo bastante história, né. E esse tipo de acontecimento é um pouco preocupante nesse tipo de cidade porque todo mundo se conhece, então basicamente o inimigo pode estar do seu lado. Inclusive tem uma cena do livro em que um policial vai na escola e ele fala sobre isso, que o agressor pode estar realmente do seu lado, pode ser uma pessoa que estudou com você, o seu vizinho, uma pessoa que foi seu amigo no fundamental e coisas do gênero. Então já dá pra imaginar a proporção que essa história vai tomar e conforme vão acontecendo novas situações envolvendo estupros, assédios, essas coisas assim, a coisa fica bem grave. O livro é dividido em três pontos de vista diferentes, então a gente vai contar com os nossos personagens principais, que é a Alex, a FP, que é a filha do pastor, também conhecida como Claire, que na verdade é o nome dela, e o Jack. De primeira, esse tipo de narrativa não me conquistou muito porque eu me identificava com as partes da Alex e fui me identificando cada vez mais com a forma dela de agir em meio a determinadas situações, só que por enquanto era só, até que depois que eu fui vendo a importância que os outros pontos de vista tinham na história e a dimensão que todos aqueles acontecimentos estavam tomando e a relação que tinha com aquilo tudo. Foi a partir daí que eu fui aprendendo cada vez mais o que estava rolando ali, a dinâmica da história e criando mais afeição com os personagens. Como eu falei, esse livro aqui é um YA, só que ele aborda outros temas muito mais pesados, então às vezes ele se disfarça de um YA levinho, bobinho, com um romancezinho, clichê e traição, mas na verdade ele é um livro que vai ter temas, como eu já falei, sobre estupro, assassinato, violência contra a mulher, assédio, enfim. Todas as coisas que rodeiam ali esses assuntos. E aqui a gente vai ter a Alex sendo uma personagem claramente feminista, em que ela dá aulas de sororidade para os outros personagens, quando, por exemplo, existe uma situação em que existe uma traição ali e ela se recusa a ofender a mulher envolvida. E ela se recusa a botar a culpa na menina, então... claramente um exemplo. Uma coisa que me incomodou bastante nesse livro, mas eu sei que foi retratado de maneira muito fiel à realidade, era no momento dos capítulos dos garotos, a gente ia assistir eles ali, os comentários que eles faziam com relação às outras meninas, ou então a gente ia acompanhar enquanto uma das garotas estava ali se desdobrando para eles, movendo céus e terra por causa deles, e eles, tipo, procurando outra menina para, enfim, se divertir. Então isso foi uma coisa que me incomodou bastante, mas é aquilo, né? Esse tipo de livro não é feito para agradar ninguém, ele é feito para falar, e é isso. Esse livro aqui, como eu já falei, ele não é delicado, ele vai falar tudo, ele vai jogar na tua cara, todas as verdades que você quer ou não saber, e ele vai ser estritamente claro quanto a isso. A Revolução das Mulheres tem um final que é muito chocante, porém eu achei perfeito, eu acho que não poderia acabar de outra forma, me deixou bastante impactada e com certeza ganhou o título de um dos meus favoritos da vida. Como vocês devem imaginar, esse livro aqui é 5 estrelas e favoritado, um dos favoritos de 2017, como eu já falei, e com certeza eu recomendo muito para vocês. É um livro que ele é forte, ele tem algumas cenas bem pesadas, então, se você tem algum tipo de gatilho para os assuntos que eu mencionei, eu não recomendo para você, infelizmente, não acho que você deva ser aproximada dessa leitura. Porém, se você é uma pessoa que tudo bem, entre aspas, né, porque eu acho que nunca está tudo bem, sempre vai ser forte e impactante para a gente, mas se você não tem nenhum tipo de gatilho quanto a isso, se isso não vai prejudicar a sua saúde mental, então, por favor, dê uma oportunidade para essa leitura. Eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que você já viu recomendando essa história. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você quiser adquirir esse livro, o link vai estar aqui embaixo na descrição, para você poder comprar. Não esquece de curtir o vídeo para eu saber que você gostou. se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e a gente se vê no próximo, então. Um beijo e tchau, tchau!